24 colaborando, olha só quem está aqui hoje, a Aliane Ribeiro, candidata a vereadora. Aliane, bom dia, tudo bem? Bom dia população de Valparaíso, eu sou a Aliane Ribeiro, estou aqui no Pai Ripiranga, numa grande caminhada, falta poucos dias para a eleição de 2024, dia 6 de outubro se aproximando, estamos aí na guerrida, lutando dia após dia, mas para que Valparaíso continue avançando, continue prosperando, contamos com o seu apoio, fica aqui meu abraço e respeito a todos vocês, Valparaisenses. Aliane, não acabou a entrevista ainda, falar de um projeto para o seu trabalho lá, caso você seja eleita, eu sei que você defende as mulheres, uma pessoa que já foi secretária de saúde, fez um grande trabalho durante a pandemia, resumiu o seu trabalho para a gente, que para a gente finalizar essa entrevista. Primeiro, é garantir os direitos básicos a todas as famílias, não só com a saúde, promoção social e também dignidade humana. Vou continuar dando assistência à saúde, já fui secretária de saúde e entendo, vamos continuar avançando. Saúde social e família e mulheres também, mulheres no comércio, mulher aprendendo, mulher avançando e mulher na política. É isso aí. Ficamos por aqui, agradecendo você, bom trabalho, boa sorte aí, bom trabalho aqui durante essa caminhada aqui do Dr. Marcos Vinicius, aqui no Ipiranga, muito obrigado, ficamos por aqui. É isso aí, que Deus abençoe Valparaíso de Goiás. Obrigado, ficamos aqui, obrigado.